Música 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 Eu que a gente tem uma coisa que esse país pensou que é que ele está aqui. Ele tem um dia e que ele está aqui. E me perguntou para que alguém seja capaz de pular o equipe como presidente. Nós vamos fazer esse evento aqui. 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 E vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui e compartilhar para nós e esse consasso é no vilão lá e nós vamos guardar febre lá e nós vamos pegar lá e... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem diz o que o povo diz o mesmo movimento, o Lava Lasta. E aí, o movimento que você diz que todo o país, ele vai de bom para bom. E aí, ele diz que ele vai instalar o Guilherme. São o povo que ele faz isso, contra a decisão estrangeira. Hoje ele diz que ele vai para o povo que ele vai. Ele não vai fazer ninguém. Mas, eu vou estar a restar o povo mesmo, quando ele vai fazer esse povo com o Occidente, Agora para encontrar como você está capaz de jogar para instalar a propriedade Você está no party Lava, Lassa Presque 5, você está no seu set Presque 5, você está no seu set Isso significa que Se você comprena o que você está fazendo É para o questão de pep Muita não sabe fazer pep com você Agora você está chegando Isso está para instalar para você Mas o país mesmo ele responde O país mesmo ele diz Não, o país mesmo ele diz Agora você tem um mensagem que está lançado a Gui Filipe Para que Gui Filipe seja capaz de fazer um micro para falar O país mesmo ele não quer que você esteja com o país Essa decisão do país Essa é a decisão do país Essa é a decisão do país Essa é a decisão do país Nós decidimos para o país Para dizer que é Gui Filipe que você está fazendo Nós não queremos fazer um acordo internacional Um acordo Caricom E todos que estão decididos Nós mesmo dizemos que é Gui Filipe Mas o país mesmo ele diz Para dizer que não tem um acordo com o mundo Isso é Gui Filipe que está acontecendo com o mundo Isso é isso que está acontecendo com o mundo Para dizer que não tem um mundo Não tem um mundo Não tem um mundo que não tem um mundo Isso é Gui Filipe que está acontecendo com o mundo Não tem um mundo Não tem um mundo que está acontecendo com o mundo Batalha lançou, ou mesmo Est-ce que você vai fazer para dirigir o país? Est-ce que você vai fazer o estilo negra Que está em instante de estrangeira? Ou você vai fazer o Gui Filip? Quem está você vai fazer? Na live, o que você vai escrever Oui, Gui Filip é o presidente Ou não, o Caricom é decidido Mesdames e Messias Oui, Gui Filip, quem está você vai fazer agora? Est-ce que essa decisão não é uma pessoa que você vai fazer? Ou é essa decisão não é uma decisão? Porque agora, a população é a senhora Quem está você vai fazer o que você vai fazer, não é uma pessoa que você vai fazer o Gui Filip Isso é o país que você vai fazer Ou mesmo a diaspora Ou mesmo a gente vai fazer Quem é o que você vai fazer? Quem não vai fazer? Hoje em dia, a batalha que foi feita Contra a que o Internacional Latví A partir de lá, nós temos que os anciãos ambasadores Os Estados Unidos que estão não estão acordados para Gui Filip entrar no palé Ambasadores americanos? Eles estão não estão acordados para Gui Filip entrar no palé E isso é porquê a que a gente precisa ir AFP Ou mesmo, que acaba deемсяã? Nós temos que chamar de batalha Nós temos querem todas a zmixão Nós temos que depois de nos homens Nós temos que impedir que acionara Todos modos a decidir muito Nós temos que conseguir fazer Nós temos que fazer Nós temos que acabar committed Aizarmos Fe helping Ano Fe Finalamente Então nós temos que P stampedaga Vamos Para fazer Vamos Vamos Fazermos Para fazer Vamos Fazermos Vamos Que combaça, que combaça é para você. Nós vamos agradecer para você, Jesus, Papa. Amém. Jodhia, nós vamos todos aqui na live. Nós vamos para nós, Jodhia. Quem é que nós vamos para dirigir o país? Porque Jean-Betra Aristide. Ele vai falar com o Internacional. Para você colocar o Frija. Para você colocar um grupo de pessoas que você vai enviar no Caricom. Jodhia, guys. Segemos que o Internacional foi predêc胞amente para nós. Quem é que nós vamos para dirigir o país? Quem é que nós auditionemos para pod terminar isso? Quem é que nós vamos para fazer o país? Jodhia nos diz, que é o Frija que está comendo os predêchões. Ele não deve pôl a para psalmonte de dois, de trêsシversos. Para nos Emily fazer o nogalão. A população entea, você perguntou como Ethereum. Essa aí respondeu. Porque nos contras, vocês vão seútar com os contras. Quem esquece aqui poste, quer dizer que não conseguem decidir de se proteger o país de Haiti? Hoje em dia, as pessoas que estão a visitar, são todos eles que estão aí. Os haitianos que estão aqui são os diferentes. Os diaspora que estão aqui são eles que estão aí. Ou mesmo essa aqui poste, quem conseguem? Quem está aqui? Hoje em dia, todos eles dizem que estão aqui. Hoje em dia, as pessoas que estão aqui para nós. O que são? Os pacientes decidem. Os pacientes prontos para a rua. Os pacientes voam mensaj. Os pacientes de mensaj. a Gui-Philippe. Para que Gui-Philippe tenha a place e que Gui-Philippe responde à a população haitiana. Hoje, nós queremos que o país funcione outra maneira. Nós queremos que Gui-Philippe responde à a população. Mesdames e Messias, é arrivada. Música 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 Oi? 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 MAMÁ! 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 tudo o país de Haiti, os americanos dizem que o povo e que o Felipe vai entrar em um pálé, est-ce que o povo te respeito tem liado, Fomim, como é? O meu Deus? Nos salão fome, sim, fale com o povo. No, nos salão. Fale com o povo, Fomim. Você sabe que o povo não tem um pálé, mas não tem um pálé. Ex-síze, Fomim. O meu Deus, como é? Como é? Como é? Não, não tem um balé, que não tem um mal. Se você não precisa de um gênero, que não tem um poder de ver isso. Eu digo o que está hoje em Estrela! Nós vamos fazer! Pacha Bob Dimitri, vamos fazer a lei do que está aqui! Isto vamos fazer onde o presidente está aqui!! Quem são vocês vocês vocês? Gui-Philip! Gui-Philip! Meatto! Quem são vocês 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 querem em Haiti? Quem são vocês vocês que nos mandam em Haiti? Opulação Paquinha do Haiti! Gui-Philip, vamos responder! Como o que vocês vão fazer com vocês? Sim, eles vão vir aqui, meu amigo irmão! Meu amigo senhor, meu irmão! Meu nome é pro Cherno! Sim! Eu quero dizer isso Gui-Philip que pode estar aqui. Ok. E depois disso, temos o bagagem que eu estou colocando. Falei, Filipe, instale-l e depois nós precisamos de um país nois, não precisamos de um país nois, não precisamos de um país nois. Depois disso, essa é a decisão, Paulo. Você decide de salvar, salvar, louver a família, porque você tem que fazer isso. Obrigado por isso, Filipe. Como você é, Filipe, como você é? Como você é? Parle-se com o povo. Bom, 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 você precisa de Filipe para você reunir a dignidade nois em seu povo. Aprecio, Fomim. Surborn, porque joguem que o povo queiza oseasonда porque o povo queiza, ele não tem aqui a br stir em a decisão. As . Al-Querran. 留ram. Al-Querran eu não tem aqui. O povo queiza o movimento queiza, o povo queiza o povo queiza o povo queiza. E a colocado não. O povo queiza, o povo queiza o povo queiza o povo queza. A没 aí, at 수? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia então. Ambos queiza, o povo queiza o povo queiza o povo queiza. Em na Silver, a statement o povo queiza o povo queiza, o povo queiza o povo queiza. Obrigado por accepted. Ok, nós mesmos, nós mesmos, o Gui Philippe e o BESAP, o BESAP, O BESAP, a BESAP comédia e o BESAP comédia e o BESAP comédia para me proposte para lá, porque são as novas, como o Brasil, que é a gente que trabalha para nós, os americanos, não somos quemam a gente, nós 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 somos quemam a gente, que é a gente. Não, para não, para não, para não, para não, para não entrar dentro de dois para que ele não entrar no palaço, ebien, eles estão comuns com os Américanos para ser capaz de ar 얼-e-sura para que eles disseram Eles quisessem para ir para o país, não entram a país, porque eles pensam das figuras, e não entram a ninguém. Então, vamos ver. Ei, está bom, Gustaf. Eu estou falando aos seus amigos, como é, como é? Eu, 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 eu. Diz-filipe, diz-filipe, para não voltar, diz-filipe, para não voltar, presidente. Ok. E aí... América diz que não pode usar o que é o que é o Filipe Pallé. Você está bom, eu te respeita? E esse pouquinho que eu pudesse Jesus. Então você pode fazer isso. Já faz o que é o que é o Filipe. Filipe, você pode falar. Nós hoje eu fiz o que é o que é o que é o que é o que é? Mas isso parece que não depende de ninguém. Sabe o que é o que é. Tudo isso quer dizer que vocês não estão sabed verschiedo. Obrigada, obrigado. Obrigada, obrigado. Obrigada. E bem, agora, escute-vos o que é o que é o que é o que é? Porque o que é 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 que é o que é o que é o que é? Fiquem abongam seu testade Fiquem abongam seus autobus Porque단he o Peupa de Rafi Fiquem abongam ele운 falha com seu Para dizer quem fez fazer Faster Fomen como está? Qual of rueda? Sim, como está? Como está? Faça, esperamos com seus questionamentos Quera banks de Filipe Pega a empresas de Filipe Ferença do metal Ferença não só Filde Rpress Filipe Rpress Obrigado. Obrigado. Mas como é isso para vocês, vocês nacionais, para as decisões? Para vocês, vocês que estão aqui, e depois vocês, vocês estão aqui na eleição? Mas... Vocês não podem entender como isso? Ontario, Ontario, como vocês estão? Oi, alô? Senhor, como vocês estão? Ok. Eu quero definir. Os americanos deveriam nos dizer se esse país é parte da América. Isso é... Isso é Haitian. E isso é para o deputado de nós. Isso não é um departamento americano. Então, os americanos deveriam sair de nós. Nós deveríamos ter definido na palestra. Obrigado. Obrigado. Olá, olá, olá! Quem é isso? 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 Ei, porque, agora, eu, nãomedia 16 dias. Quer a terra? Quem é isso? Quem é isso? Porque, agora, eu, não, ההogupe mãoia! Espere. Quem� ouviu Quintana Central do palestra? Quem é isso? nyt, agora, eu, não, "... A Suíça! A Suíça! Como o Ye! A Busta é o mesmo! Não vai mais mal! Não vai mais com Pepla! A Busta, é o América que diz o que está para fazer na país? Não! Nós não... Nós não temos que falar que o que está para fazer na país? Não! Então, nós não podemos fazer isso! Entendem? Mas os Estados Unidos estão começando a votar para a eleição, para preparar a eleição! Meu povo já decidiu que ele votou já. Que que a América vindo também? Não apenas tem lá, porque eu não tenho um país porque eu não tenho que fazer uma palavra que eu não tenho uma palavra de governo para fazer um país que não está em um país. Eu não tenho que fazer uma palavra de governo. Por que não tenho que fazer um país que não tenho a palavra de gobierno. Você não tem que fazer uma palavra de governo, de jovens. De todas as coisas que fizemos, por que é o país que não estamos fazendo. Isso é porque nós devemos vender um país de novas, nesse país. Que se ele, do é presidente do é na peste peria, aí se pode a escola se cadê na peste peria, porque não é assim. É assim. Ele não vai, 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 não vai. É assim, é mesmo. Não, tem um bom que foi na peste peria, que se ele decidir, foi na peste peria, o drama todo mundo na vela, porque se pode acabar na peste em presidente da gente, ainda não vai. Por favor 봤ada isto! Por favor, ellens não filmem. É quem neg East пор, seu nome, seu nome e se announайте seu nome. ossê Famiimo, não disse o filho acreditado, porque muitos, vocês têm dito para que. Agora você tem que garantir. E não ganou este ano de 7 aulas Hostalista Filipe do Pris é o meu nome. Hoje eu vou falar isso e é o capital país. Com하죠. Com isso, sim. Hoje ele é o meu nome. Quando o Felipe disse que eu não sei lá, eu não tenho a vair. Eu não estou a vair, eu não estou a vair. E eu não estou a vair como haitiano. Flamengo, como você está? Como você está? Eu sou eu, eu estou governando a minha vida. Sim, sim, sim. 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 Não, não, Jesus. Bom dia venha, você. Bom dia venha, bom dia venha. Aprecie, chéso. Aprecie. Aprecie. Ok, senhor. Aprecie. Salve, não, não, Jesus. Aprecie. Aprecie, ela faz um bel trabalho no matin. Se pode ser a mandar todos nós. Para que você comprena o trabalho que Mme Sara fez no matin. Para que você comprena a realidade do país de Haiti. Como esse país é? E lá, que é isso que vem hoje? Eu quero dizer, eu quero dizer, amor de Deus, eu quero dizer. Se pode é seu bel trabalho no time. Nós mesmo, Diego Busta, Sarah, Gui, tudo. Obrigada, você. Aprecie. E, como é? Como é? Como é? Eu sou oi. Eu sou oi, mas. Eu sou oi, mas doi, amelime. Eu sou oi, mas doi, eu sou oi. Eu sou oi, 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 oi. Oi nem quero dizer que oi, eu sou oi, eu sou oi. Eu sou oi, oi, oi. Eu sou oi, eu sou. Eu sou oi, 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 eu sou oi. – Sabe o problema! – Que se pode o mener, não tem um milha, não tem um milha. – O problema, não tem um milha dos milha, não tem um milha dos milha, não tem um milha dos milha. – O filme para o Senhor Manifeldog, não tem um milha dos milha dos milha dos milha. Para o Brasil, prémiss�. Para o Brasil, não vão votar para os Estados Unidos. Para o Brasil, para o Brasil. Para o Brasil também não viremos o Brasil. Eu sou a 26 anos. Não pode pensar que eu isso lhe de aqui. Eu acho que eu acho melhorar todos os nossos examinamentos. Ela pode ser melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado! Muito obrigado a vocês. Quem é o pessoal? Mais um grande abraço! Olha aí! Somaduera um adversário. Eu sou um bom adversário. Chega Lockhecido! Filipe Filipe Filipe. Filipe 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 Filipe. Filipe 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 F Como é o reforme? Não é quem o primão, não é quem o pai para fazer o povo, sim! Meu querido, meu poder, que estou bom de prajô, que estou bom de prajô, que estou bom de prajô, que estou bom de prajô E nós vamos ver o presidente Gui Filipo para a vida Você também vai perguntar qual é a quem você para a vida, foi que a quem você vai para a vida, que você vai vir aqui a quem você vai para a vida? Você vai vir aqui também, você vai vir aqui Não é o nome do qual é que ele vai vir aqui mesmo, é um 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 que está na boca, Captain West, West Blanc, West Blanc, que está na mesma situação. Você diz não, Aysen diz não. Obrigado. Obrigado por ter a participação da nossa transmissão. Eu digo que a população Aysen não tem uma decisão. O que é o Aysen? O que é o que é? Sim, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar de algo. Eu vou falar de Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania. Sim, vamos falar de Philadelphia. Ok. Nós paramos de qualquer um mundo. Ok. Se você derve a golfe, se você derveu no mundo com a blanco, não está colocado com a blanco. Ok. Blanco não disse para a gente. Porque nós grandes somos. Ok. Nós pegamos a independência desde 1803. Ok. A partir de 1780, Galaxy Souto Cuna. Olha lá, 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 você conhece a independência, já conhece a independência, mas Blanc, ali, milho, Blanc Branc, ali, velho, com o francês, com o inglês, você é humilhado, nós não temos muita gente que nós queremos ir para o Gifilip all the way, isso é a velha na marcha. Obrigado. 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 E, Pabliê, Pabliê. Yes, Margaret, como é? Margaret, Margaret, eu vou para você. Você sabe, como é? Eu não tenho que ir para você, meu querido. Você não tem que ir para você, meu querido. Filipe, você tem que ir para você. Já, america, você tem que ir para você. Você e, fará, você tem que ir para fazer fitroso, você tem que ir para você ativar a lOME. Pode fosse atéぞachado. Nós, nós vamos arranjarmos, nós mesmo criar outras pessoas em torrentes, nós podemos construir demonstância. Nós vamos vamos fazer daring Black Jesus ali. Nós temos que ir para você. Sim Leute, isso não são capaz de ir para vocês para nos preparar. Nós vamos falar de modificación. Estão ir para você, ele vir para você. Você vai ficar falando da vida, Você vai tentar que ir para vocês. Você não tem que ir para você, nós vai vender que ir para ospper alimentos. Você vai dizer que é, São um problema, e não os que não tem o batalho, os que vão abrir. Mas o presidente já, o presidente já. Ou seja, os americanos estão tão fechados com os que são do Giflip. Porque nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando do Brasil. Giflip está aqui. E o presidente já está falando do Brasil. Você é esse jeito, apenas fazer uma coisa. A mesma coisa, o povo ainda não vai me dar o papel. Mas nós já é o presidente do Péria, eu não sei, a hora está começando a colocar o seu bagalho no pie. E o povo já faz o meu Agora, o povo já fez uma coisa. Ao que o povo já fez o que é o povo, é o que o povo já fez. A América diz que é o que é o que é o que foi o que foi o que foi que foi o que foiörido. Ele bloqueia para ficar em Palais para que não repasse o que foi Pallais. O que o povo já fez sobre o que foi o que foi o que foi o que foi ele. Deja, vamos nos prender. Depois que isso é acción, isso é uma bagagem para nós começarmos. Vou tentar nós que estamos nos caóticos, nessa, vamos tentar nos caóticos. Não é só a ciência, não é só a ciência. Lá vamos nós atrás vamos lá. Oi, vamos lá nos famílias? Olha só, vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Yes, vamos lá, nós vamos lá. Basta, vamos lá. Vamos lá para que nós vamos lá. Nós vamos lá para o presidente, que é que é o presidente. Nós vamos lá para que nós vamos lá. Vamos lá para, nós vamos lá para poder. Obrigado por assistir. 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 Um... ... 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